Oi gente, bom dia. Gente, olha só, gente. Olha isso. Olha isso, gente. Da onde surgiu esse? Da onde você surgiu? Gente, daqui pode pegar assim embaixo. Olha isso, gente. Vem. Aqui. A máscara caída no chão. Vem, vem, vem. Vem. Gente, olhem só. Hoje de manhã, minha mãe tava ali no portão. Minha mãe saiu. Aí apareceu essa figurinha aqui. Olha. Apareceu essa figurinha. Apareceu esse menino. Acho que é menino, gente. Acho que é o gato da vizinha, gente. Gente, ele entrou pra cá. Aí logo entrou. Apareceu no portão. Já saiu entrando pra dentro. Aí eu falei, ué, quem é você? Porque aqui, né, eu já mostrei pra vocês que tem um lobo, cachorrinho, que fica ali. Agora tem outro cachorro. Um branquinho. E agora temos aqui o gato. Aí ele tá aqui, ó. Tá aqui passando no meio das minhas pernas. O gato gosta de fazer isso, né, gente? Sabe? Sabe, gente? Que gato gosta de fazer isso? Sabe que na questão da prova que eu fiz, caiu... O que acontece quando o gato passa na calça? Qual reação que dá? Se é a reação com os elétrons? Se é a reação com... Eu botei que é a reação com os elétrons, que eu pensei em eletricidade. Que o espelho do gato dá um choque com o tecido da calça. Ai, gente, cada coisa... Misericórdia. Aí, né? Olha só. Olha só esse menino. Olha só esse menino. Olha só esse menino, gente. Que menino bonito. Fala, eu sou muito bonito. Aí eu falei, vai embora. Falei pra ele, tchau, vai embora. Ele não quis ir, gente. Não quis ir e quer ficar aqui comigo. E eles gostam desse relixo de passação. Fala oi pro pessoal. Fala oi. Fala oi, gente. Fala oi. 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 Agora deitou. Fala oi. 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 Tô cheia de coisa pra fazer. Não posso ficar aqui... Nesse dengo todo com você, não. Tá bom? Não? Não? Você quer que eu fique? Ih. Ai, ai. Gente, eu sei que eu amo gato. Como eu já falei com vocês, né? Eu amo gato e agora também amo cachorro. Porque eu aprendi a gostar de cachorro. Assim, aprendi a gostar mais com esses cachorrinhos que tem aqui no portão. É tão bom, né, gente? Você ter um bichinho dentro de casa pra você ter uma companhia. Tem gente que tem cachorro, é gato. Tem uma companhia, né? Às vezes não tem filhos. Aí até trata, né? Como filho. Eu sei que eu acho muito legal, assim. Eu acho assim, você tem que... Claro que o animal é um animal. Você tem que tratar o animal como um animal. Mas não é porque ele é um animal que você tem que tratar ele como um animal. Se é que vocês me entendem. Tem que tratar bem, né? Porque é um bicho, não é um ser humano que você não vai tratar mal. Né? Então, temos que tratar bem tanto os seres humanos. Tem gente que fala... Eu desgostei tanto do ser humano que eu só não quero mais saber do ser humano. Eu quero saber só do bicho. Não, também não é assim. Também não é assim. Né? Porque ser humano... Tanto o ser humano, tanto o animal é criatura de Deus. Então, a gente tem que tratar bem... Eu acho assim. Tem que tratar bem os dois. Né? Porque o ser humano... É um ser humano, por exemplo. Uma pessoa que é mendigo, que é carente. Né? Agora, se a pessoa é ruim, não quer... Se a pessoa não quer papo, não quer ideia com você, é uma coisa. Você não dá confiança. Agora, né? A pessoa precisando... Aí é outra coisa. Bem, gente. Eu vou lá. E agora eu tô cheia de coisa pra fazer. Por enquanto, esse amiguinho vai ficar aqui. Dá tchau pro pessoal. Dá tchau! Vem, 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 vem. Olha só, pessoal, gente. Tchau, tchau. Como eu falei pra vocês, o meu dia já começou. Tá agitado. E hoje é domingo. E olha o que eu vou fazer no domingo. Lavar roupas! Lavar roupas nesse domingo, gente. É... Lá vem o gato. Tá aqui nas minhas pernas. Ele gostou de mim, gente. Eu tenho cheiro de gato, tá vendo? Gente, aqui tá a máquina cheia de roupas. Como eu falei pra vocês que a gente suja muita roupa. Olha só, gente. Não sei se vocês conseguem visualizar. Aqui, ó. Gente do céu. Quanta roupa pra lavar. Eu vou tomar banho. Eu vou tomar banho. A roupa que eu tomar banho. Vou tirar. Olha só. Olha só, gente. É roupa. Ai. Olha, gente. E mais roupa. Eu vou tomar banho. A roupa que eu tirar. Vou jogar aqui dentro da máquina. Vou botar pra lavar. E vou pendurar. Vou aproveitar, né? Esse solão aí. Gente, vocês acreditam que o celular da minha mãe acho que molhou de novo? Eu acho que eu vou pegar o celular dela e vou colocar no sol pra secar. Parece que hoje... Parece, né? Porque ainda é de manhã. Não vai fazer muito sol. Vamos ver, né, gente? Agora eu vou entrar. Vou ver qual vai ser a carne que eu vou fazer hoje pro almoço. Beijo, gente. Bem, gente. Eu tô aqui com essa carne temperada. Olha só, gente. Vocês conseguem adivinhar o que é isso? Claro que não, né, gente? Porque vocês não só adivinham. Se eu não falar, vocês não vão saber. Isso aqui, gente, é um picadinho de carne. Picadinho de paleta que eu fiz. Tinha, gente, galinha congelada. A galinha tá congelada. Quer dizer, tem frango pra fazer e tinha essa paleta. Eu fiquei pensando. Frango ou paleta? Frango ou paleta? Falei, ai, frango com batata. Não tô afim. Acho que eu tô, sei lá, enjoada. Meio enjoada de frango. Não tô afim de fazer frango. Tem que limpar e tal. Ai, não tô muito afim de fazer frango, não. Aí eu falei, ah, picadinho ou frango? Aí eu deixei a carne aqui em cima. Eu até tomei cuidado, né? Pro gato não vir. Porque eu lembro que lá em casa, quando tinha gato, ih, se desse mole, ele desabocanhava e saía correndo. Ainda deixei a carne descongelando. Descongelou até demais. Porque essa carne é bom você cortar ela congelada. Né? Se não muito congelada, mas um pouco congelada. Pra cortar legal. Mas eu consegui fazer. Tá aqui o picadinho. Eu temperei com alho, sal. É... Acho que é... Açafrão da terra. Tempero baiano. Mostarda. E cebolinha. Cheiro verde. E a sopa creme de cebola. Acho que eu falei tudo, gente. É... E louro. Coloquei uma folhinha de louro também. E é... Pois é. A Luísa tá ali falando e é. E é. Pois é, gente. E essa carne já vai para o fogo. E aqui, gente, no fogão. Ali no fogão, ó. Aqui no fogão. Tem essa... Essas batatas. Que eu coloquei pra cozinhar na pressão, que é mais rápido. Pra fazer o purê de batatas. Gente, já tem o purê de batatas na geladeira que minha mãe fez. Eu vou misturar com mais esse de hoje. Voltando aqui, gente. A carne. E... Aqui, gente. Olha só. Isso aqui são as pelanquinhas. Que sobrou da carne. O que é que eu vou fazer pra essas pelanquinhas? O que é que eu vou fazer, gente? Eu vou dar pro manhoso. Ele já tem até a nome. Manhoso. Ai, ai, gente. Eu vou lá. Dá pro gatinho. Vamos ver se ele vai querer comer. Porque de manhã minha mãe jogou uma coxa de frango. Eu não sei se ele não quis. Ou se ele deu mole. Eu sei que o cachorro comeu. Bem, se ele não quiser. Eu dou pro cachorrinho. Que tem um cachorrinho branco. Como eu já falei pra vocês. Né? Um cachorrinho que fica aqui no portão. Se o... Se o cão... Se o gato não quiser, eu dou pro cão. Vamos lá, gente. Vamos ver se ele vai querer. Vamos ver. Ele tá ali dormindo. Porque ele é muito preguiçoso. Aqui, ó. Vou deixar aqui. Vamos ver se ele vai querer. Ah! Ele não é bobo, não. Olha lá, gente. Ele quis. Tá comendo, ó. Gente, agora eu tô lembrando. A mãe falou que tem que tomar cuidado com essas pelancas. Que o bicho pode se engasgar. Mas eu acho que ele não vai se engasgar, não. Gente, eu coloquei também um potinho de água ali, ó. Aí eu falei. Ele tava dormindo, né? Isso aqui só dorme. Vida boa. Life is good. Igual a LG. The life is good. Gente, eu deixei um potinho de água ali e falei. Ele tá dormindo. Mas quando ele acordar, assim, de sede, ele vai beber. E quando eu voltei, gente, ah, que gracinha. Tava bebendo a água toda. Agora tá comendo a carne. Ai, ai, gente. Ele veio aqui hoje pra me fazer companhia. Tô adorando a companhia dele. Agora, pessoal, vamos lá. Vou mostrar pra vocês como ficou as roupas. Aqui, gente. Gente, as roupas já estão lavadas. Graças a Deus. Já lavou tudo. A máquina lavou. Gente, essa máquina é doida. A máquina doida lavou as roupas. Agora é só pendurar. Agora, pessoal. Ai, que eu não gosto de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas acho que eu vou ter que fazer. Bem, enquanto a carne vai ficar lá cozinhando, eu vou pendurar as roupas e vou dando um jeito. Porque não vai dar pra esperar, não. Bem, gente. Então é isso. Então daqui a pouco eu volto com vocês mostrando a carne. E o gato tá lá. Tá lá metendo o sarrafo na carne. Aí, ó. Tá comendo. Tá comendo bem. Tá obichando, gente. Pessoal, me desculpem, mas não deu pra... Eu queria mostrar pra vocês o andamento da carne, né? Sendo pronta, mas não deu. Porque eu fui pendurar a roupa. E como eu falei pra vocês que pra mim não dá pra fazer duas coisas ao mesmo tempo. Aí acabou que minha mãe chegou. Né, gente? Aí não deu pra me mostrar. Mas a carne está aqui pronta, gente. Eu fiz tipo um estrogonofe, né? Eu coloquei molho de tomate. E creme de leite. Olha, gente, como é que ficou. Coloral. Pode botar um pouquinho agora. Minha mãe tá falando que eu podia colocar o coloral. Mas até que ficou bem vermelhinha, gente. Assim, ao vivo ela tá mais vermelha. Sabe, porque no vídeo, às vezes, né? Não aparece da cor que é. Bem, gente. Eu sei que isso aqui é um estrogonofe de carne. Acabou que virou. Um estrogonofe de carne. Porque eu quis colocar creme de leite. Porque as coisas com creme de leite são bem saborosas. Igual aquele macarrão que minha mãe fez. E é isso, gente. Daqui a pouco eu vou experimentar pra vocês. E a batata tá ali em cima da piso correndo. Que eu vou fazer um purê de batata aqui rapidinho. pra gente. Porque todo mundo aqui tá com fome, pessoal. E eu ia falar mais alguma coisa, mas eu esqueci. Depois eu lembro. E falo com vocês, tá bom? Acabou que eu nem pendurei a roupa toda. A roupa ainda tá lá pra pendurar. Mas, gente, primeiro eu vou almoçar. Depois eu termino de pendurar a roupa. Beijo. Acabou que vocês me viram lavando roupa. Dando água pro gato. Pois é. Eu esqueci de falar com vocês, gente. Graças a Deus. Graças a Deus. A água chegou. Desde ontem à noite. Eu tava sentada vendo novela. Aí eu escutei a... Eu escutei a água cair na caixa d'água. Graças a Deus, gente. Agora eu estou aqui no quarto, gente. Acho que eu tinha que tomar um banho antes de comer. Tô toda suada, gente. Correria danada. Fazendo comida, você se soa toda. Mas só que, graças a Deus, hoje também não está calorão. Hoje o calor está menos. Assim, dá um mormaço quente. Mas não está aquele calor de ontem. Bem, pessoal. Estou aqui com o meu copo. Estou aqui com o meu copão de convenção uva. Que meu pai trouxe ontem à noite. Ontem à noite ele chamou aqui também. Trouxe uma convenção. Como disse a amiga Raquel aí nos comentários. Que o meu pai sempre está trazendo alguma coisa gostosa. Pois é, né? Aí ele chamou ontem aqui. Na verdade, ele chamou não. É, ele chamou. Mas aí eu que pedi. Falei, compra um. Não, é. Ele perguntou se eu queria. Eu falei, ah, então traz. Falou, você quer Coca-Cola ou convenção? Ou, ou... Ele falou, você quer o quê? Você quer uma Coca? Eu falei, não. Porque eu já tinha uma Coca aqui. Falei, não. Traz convenção. Acho que eu pedi convenção. Falei, Fanta uva. Ele trouxe convenção. Acho que eu não tinha Fanta. Bem, gente. Estou aqui com o meu prato. Olha só. Deixa eu pegar aqui. Olha, gente. Gente, olha o meu prato. Que bonito. Feijão, arroz, picadinho de carne e purê. Gente, picadinho. Por quê? Isso aqui não é estrogonofe. Estrogonofe, minha mãe estava até falando que se bota noz moscada, se bota... Qual o nome do negócio? Cebola. Cebola eu não coloquei porque não tinha. Não tem cebola aqui em casa. Então, eu coloquei a sopa creme de cebola e coloquei a cebolinha, né? Do cheiro verde. Mas só que o estrogonofe é uma coisa mais... E também o molho. Você não coloca molho. Você coloca o ketchup. Bem, é quase a mesma coisa, né, gente? Picadinho de estrogonofe. Mas vamos dizer que isso aqui é um picadinho de carne com molho. Não exatamente o estrogonofe. E estrogonofe também se come com batata palha. No caso aqui, em casa, não temos batata palha. Então, gente, eu vou experimentar aqui pra vocês. Minha irmã Luísa está lá embaixo, metendo o sarrafo no estrogonofe. Olha só, gente. Aviãozinho pra vocês. Lembra quando a gente era pequenininho? A mamãe fazia. Olha o aviãozinho. Olha o aviãozinho, gente. Hum! Hum, hum! Hum, hum, hum! Ficou bom. Ficou melhor que o outro que eu fiz. Eu acho que não botei alho. Sensibilidade. Sensibilidade. No dente. No dente. No dente. No dente. Se inscreve. Se inscreve. Compartilhe. Eu agradeço aí as novas amigas que estão chegando, tá? Como eu falei, que aqui é um canal que a gente interage, a gente conversa. E é isso aí, tá bom? Um beijo pra todas vocês. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Me despeço aqui de vocês, ó. Hum, com mais uma garfada desse estrogonofe. Eu não sou boba nem nada, né? Hum? Hum! Beijo, gente. Não pode falar de bocaxinha. Não pode falar de bocaxinha. Parece uma garfada desse estrogonofe. Dá 3. Exato. Tuza. Legal!